Fala pessoal do canal Polícia Cascão Oficial, estou aqui com o Ediones e ele vai estar falando um pouco sobre o certificado A3, a qual ele trabalha com isso, pessoal, e eu super indico aí, gente boa demais, e ele vai estar falando, vai estar oferecendo o seu trabalho, pessoal, vamos fazer o certificado a partir do dia 21 de 3 de 2024, foi liberado o certificado e é necessário fazer para você estar aí certo, né, se você precisar de uma transferência, tem que fazer, pessoal, super indico aí o Ediones, ele vai estar falando, vai estar passando o número dele e ele vai estar falando, é necessário fazer, tá bom? Passar para o Ediones. Meu nome é Ediones, sou da Saib Tecnologia, a partir do dia 21 de 3 de 2024, se tornou obrigatório para alugar no sistema CISPES do Ibama o certificado A3, o A3 pode ser em nuvem ou em cartão, a gente recomenda o em nuvem, porque não tem que levar nenhum aparato para poder conectar no computador, então é totalmente na nuvem e aí você consegue usar de qualquer computador que você esteja logado, ok? A partir disso a gente consegue fazer a videoconferência. Você pode fazer, o seu trabalho pode fazer em qualquer lugar do Brasil? Qualquer local do Brasil, tá? Em conforto da sua casa, em menos de 10 minutos, o seu certificado está pronto para você fazer a sua transferência de alas. Se você tem CNH, né, a gente pode fazer de qualquer lugar do Brasil, por quê? A CNH, quando você tira, eles pegam sua digital, então essa base está dentro da base do governo, a CNH digital, e a gente consegue pegar sua digital através da CNH digital. Então, eu consigo fazer a videoconferência com qualquer pessoa que tenha CNH. Agora, se tiver só RG, realmente eu não consigo fazer para pessoas que é de longe. Aí eu indico um parceiro que esteja próximo a você. Ou, se você é do Espírito Santo, da Grande Vitória, eu consigo ir até o local também para poder fazer a coleta da sua digital. Pessoal, pessoal que está vendo a gente aí, que está na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e tantos outros lugares do Brasil, né, nós temos aí, por ser, ele está fazendo no canal, ele está fazendo um preço bem bacana, entendeu? Eu chamo ele, ele vai falar o número dele, o número do WhatsApp, né? Então, ele tem um preço bem bacana, e é realmente para estar incentivando as pessoas aí a estar certinho, regularizado, né, com transferência e tudo mais. Então, você mesmo que é de um outro estado afora do Espírito Santo, dependendo do lugar, tem condições sim de ele estar fazendo, tá bom? Ele vai passar o número dele, e através disso daí você chama ele, e aí ele vai te falar o preço, é um preço bem bacana, tá bom, pessoal? Meu número é ddd27992037172, repetindo, 27992037172. Tem o Instagram também, que você pode estar seguindo, Cyber Tecnologia, tá? É só procurar também no Instagram, que tem o nosso telefone, você pode chamar lá também, que a gente te atende. Como ele está indicando a gente, a gente vai fazer um preço especial, e já vai também estar indicado por ele, e a gente vai saber o que você precisa. Não é uma certificadora que vai pegar avulso você, então, a gente vai saber que você precisa certificado do Ibama para acessar o CISPES. Pessoal, o que é muito legal também, é que, por exemplo, você pode fazer de um ano, de dois anos, de três anos, né? E dependendo do que você fizer, por exemplo, de um ano, um exemplo, tá? Então, de um ano, e depois, antes de vencer, ele vai estar chamando a pessoa no privado, e fala assim, ó, vai vencer. Então, ele vai estar acompanhando, né? Aí, a data que você fez, e tudo mais. Então, você não vai estar se preocupando com isso também. Tá bom, pessoal? Eu super agradeço pela oportunidade aí, as pessoas que estão vendo aí, aquelas pessoas que estão do outro lado, que não acompanham o nosso canal, dá um joinha aí, acompanha a gente, tá bom? Um grande abraço do Paulista aqui, e do Ediones. Ediones. Fica com Deus aí.